O PT lançou um programa de reconstrução do Brasil. O PT, que já foi um partido condenado pelo maior escândalo de corrupção da história do país, agora deixa esses planos muito mais explícitos, planos autoritários de aumento do poder do executivo, de populismo, de demagogia, coisa que é muito comum e que a gente vê em vários países da América Latina que tem lideranças apoiadas pelo PT. Primeiro, você tem o PT assumindo que deve haver uma interferência da política no Judiciário e no Ministério Público, indicações políticas sob o pretexto de aumentar a representatividade nesses órgãos, fazer com que o presidente da República tenha o maior poder de interferência e de indicação dentro do Ministério Público e dentro do Judiciário, o que claramente é uma tentativa de controlar e de aparelhar esses órgãos que o PT se arrependeu, o Lula se arrependeu em 2016 no manifesto do PT de não ter conseguido aparelhar as primeiras e segundas instâncias do Judiciário e também no Ministério Público. Regulamentação, controle de imprensa, inclusive falando em censura prévia, inclusive falando em análise de conteúdo, mas agora o PT inclui a redistribuição de patrimônio, de você não entra em minúcias de como seria essa redistribuição de patrimônio, mas vai além da renda, além de passar o dinheiro para os mais pobres via políticas públicas, saúde, educação, Bolsa Família, enfim, coisas que eu mesmo, sendo liberal de direitos, sou favorável, ele fala em desapropriação de patrimônio, em confisco mesmo de propriedade privada para repassar para os grupos que o PT achar conveniente e defende abertamente uma constituinte, uma nova constituição para ampliar os poderes do Executivo no Legislativo, no Judiciário e no Ministério Público. Então, para mim, resta mais do que claro, tanto pela condenação prévia do PT por corrupção, e de uma corrupção, não só para encher o próprio bolso de dinheiro, mas também como instrumento de governar sistematicamente, comprou uma votação ou outra votação, comprou todas as votações e manteve o Legislativo subjulgado, agora o PT fala abertamente em fazer os seus soviéticos, seus conselhos populares, em chamar uma nova Constituição, enfim, minar os poderes das instituições e ampliar o poder do líder populista, que é o que o Bolsonaro também, mas o Lula sempre defendeu. Você, em 14 anos, alguma vez sentiu a democracia ameaçada sob o comando do PT? Mas então, por que o PT, durante todos esses anos, não implementou uma ditadura? Primeiro, porque ele estava fazendo caixa para se perpetuar no poder via eleição. Caçar visto de jornalista, Guga, nem o Bolsonaro, que eu concordo contigo, que é autoritário, fez isso, e o Lula fez porque lançou uma matéria falando que ele gosta de cachaça, coisa que todo mundo já sabia. Não pode continuar com essa polarização boba de querer demonizar um lado só, ainda mais em cima do que não é fato. E o PT tem gente dentro do partido que assumiu crimes que cometeu e que estão pagando pelos crimes. Outros não assumiram, mas foram do mesmo jeito julgados e condenados. E é uma parcela muito, muito pequenininha desse partido. O próprio marqueteiro do PT deu entrevista para o Roda Viva admitindo isso, que mentiu mesmo, e que o Lula mentia mesmo para demonizar a Marina Silva, para falar que ela queria que o pobre passasse fome. Ele iniciou esse processo de radicalização e de polarização do nosso país, e ele começou com esse processo de, ah, o problema é do branco, de olho azul, né? Ele começou com esse ódio ali do nordestino contra o cara do sul, né? O cara do sul contra o nordestino. Ele começou com esse discurso de nós contra eles, de falar que o principal inimigo não era nenhum partido político, era a imprensa. Falou isso. Quem iniciou esse processo de radicalização de militância, de tornar o nosso debate político tão incipiente, né, de inimigos e amigos como é hoje, é o Lula. O próprio manifesto do PT em 2020 considera um erro não ter radicalizado o discurso, não ter radicalizado a militância e não ter promovido maior controle em cima do Ministério Público e do Judiciário. Aí você coloca, ah, uma parcela pequena do PT cometeu crimes. Olha, a lista de pessoas que ou respondem, ou são condenadas, ou têm denúncia oferecida da época dos governos petistas, inclui boa parte da bancada de senadores, de deputados federais e do principal líder do partido, que é o Lula, e que todo o PT ainda passa pano pro Lula, como se ele fosse inocente. Não conheço um petista que não defenda que o Lula é inocente. Não conheço um petista que não defenda que ele não roubou nada, que o crime dele foi amar demais o país, que é guerreiro do povo brasileiro. Então, ou o cara tá condenado, ou ele passa pano pro condenado. Claro, e o partido que mais tinha poder, na verdade, até porque tinha indicado os diretores, era o PP, na verdade. E o partido que mais tem gente metida na Lava Jato é o PP. Então, até na Lava Jato, o PT perde, como partido mais desonesto. Não era quem tinha a chave do cofre, né? Porque, no final das contas, quem assina a indicação é o executivo. Essa bobaiada chamada Foro de São Paulo que o Kim e que tantas pessoas à direita levam a sério, mas que não passa de mais uma teoria da conspiração, né? Por mais que esse foro exista, a intenção desse fórum era apenas debater o neoliberalismo, que tava tomando uma forma maior nas Américas. É mais ou menos a mesma importância de uma reunião estudantil. Inclusive, o PT, ele usava o foro pra querer criar um movimento chamado Socialismo do Século XXI, que é um socialismo democrático. Sim, existe discussão dentro do foro de São Paulo sobre tomar o poder, combater o capitalismo e implementar o socialismo. E não tem nada de socialismo democrático, não, porque você sempre teve a exaltação de Fidel Castro, Maduro também participou, Kirchner participou, Evo Morales, todos que corroeram as instituições democráticas dos seus países pra aumentar o poder do presidente da República e pra que o presidente tivesse cada vez mais o poder de governar via decreto, sem o parlamento e sem o judiciário. Então, havia, sim, discussão sobre você cada vez mais criar entidades supranacionais de comando e que tivesse o poder de legislar sobre matérias que não passassem pelos parlamentos nacionais. Foram expulsas depois, mas as FARC chegaram a fazer parte também do foro de São Paulo, inclusive sendo exaltadas em várias discussões, em vários discursos. Nesses 16 anos de PT, alguma vez você sentiu que a democracia do Brasil estava ameaçada? É muito simples. Responde pra você mesmo aí na sua casa. Parece muito lindo você falando sobre as intenções democráticas e republicanas do PT, mas o fato é que o PT, sim, correu as instituições por meio do propinoduto, de submeter o legislativo ao executivo no meio da propina, de promover o sindicalismo dentro do Ministério Público Federal. Os líderes populistas sempre buscam esvaziar o poder do judiciário e o poder do parlamento, como o PT também tentou com a Dilma, aliás, com aquela constituinte exclusiva na primeira vez, e depois com os conselhos populares que também iam diminuir as prerrogativas do parlamento. Eu tô falando que o PT corroeu. Teve propina pro parlamento? Teve propina pro parlamento? Isso corroi a democracia ou não? Comprar o parlamento na propina? É óbvio então, Luga, pelo amor de Deus, você tá querendo desviar com outra palavra. Agora, as denúncias, elas começaram na época da ditadura militar, elas passaram por todos os governos democráticos, e elas só estão sendo apuradas e só foram apuradas durante o período do PT, graças muito a essa independência que o PT deu às outras instituições. O PT queria aprovar a PEC 37, ele queria tirar esse poder de investigação, só não conseguiu por causa das manifestações de 2013. Você tá falando num momento linear, quando alguém do PT tentou propor isso, porque a história do PT ao longo de 14 anos... Alguém não, o governo. Caralho, o maluco é brabo. Carol Solberg, jogadora de vôlei de praia, foi punida porque mandou um fora Bolsonaro ao ser entrevistada depois de vencer uma competição de vôlei no Rio de Janeiro. É mais um exemplo da escalada autoritária que a gente tá vivendo. Um governo que usa, assim, o poder que tem pra pressionar quem é contra ele. Pra mim isso é uma censura descarada. A atleta não cometeu nenhum tipo de... Ela não infringiu as normas do regulamento da competição. Todo atleta, quando entra numa competição, ele concorda com as regras da competição, e no caso, né, da Confederação Brasileira de Vôlei, que é você não poder fazer manifestações sobre opinião pessoal no âmbito do esporte, dentro da competição. Em todos os países do mundo, os desenvolvidos em desenvolvimento, você tem esse tipo de regulamentação pra não ter manifestação de opinião pessoal dentro dos esportes, justamente pra que as pessoas se unam naquele momento, independentemente das suas crenças políticas. Ela tava exatamente numa zona de imprensa, no centro de imprensa. Num local onde ela teria, sim, o direito de falar o que ela quiser. Ou você acha que quando passa o microfone pra ela, ela é obrigada a falar só sobre o jogo, ou sobre o que o canal quer ouvir, ou o que a CBV quer que ela faz. É claro que eles têm o direito. Segundo o regulamento que ela mesma assinou, sim. E o MST é um movimento que tem como objetivo reivindicar reforma agrária, nada além disso. Crema à direita, que infelizmente o Kim ainda levanta algumas bandeiras do IBL, como essa, de agora querer criminalizar o MST. Eles já criminalizaram também os comunistas, eles querem dizer que comunismo é igual nazismo. Tem nada mais fascista até do que isso. Eu não tô tentando criminalizar ninguém, nem calar ninguém, vulga. É o MST que comete crimes, não sou eu que criminaliza o MST. É a definição da legislação que criminaliza o MST. Eu não, por exemplo, digo que a UNE é um movimento terrorista, ou que a Juventude do PT é um movimento terrorista, ou que a CNBB, que também tem uma tendência mais à esquerda, é um movimento terrorista. O MST, sim, porque tem atitude de movimento terrorista. Que tem toda uma função social, que tem que ser um local produtivo, que faça justiça social. Quando o MST invade grandes latifúndios improdutivos, que não cumprem com a função social, eles conseguem, sim, que aquela terra, em algum momento, seja assentada pra eles. É assim que aconteceu até hoje. O Brasil nunca teve uma reforma agrária. Ah, mas eles cometem crime, eles invadem propriedades com base no preceito constitucional da função social da propriedade. Mas a função social da propriedade é pra ser aplicada pelo poder público. Se eu tirar a interpretação constitucional da minha cabeça pra eu aplicar do jeito que eu quiser, aí acabou a democracia, o Estado Democrático de Direito acabou. Pra mim, nem comunismo, nem nazismo eram criminalizados. Os dois não deveriam ser crimes e os dois devem ser debatidos e os dois devem ser repudiados da mesma maneira. Não acho que o comunismo seja igual ao nazismo. Acho que o comunismo é muito pior. Matou mais e perseguiu mais a própria nação. Liberal daquela época, graças a Deus, eles não tinham esse pensamento do Kim. E eles se uniram a quê? Opa, pelo contrário. Eles se uniram só por causa da invasão. Mas eles achavam, sim, que o comunismo era pior. Nunca acharam que o comunismo era pior que o nazismo. Opa, você precisa ler a biografia de Churchill. O pessoal se unirão porque a aliança da Alemanha com a União Soviética foi quebrada. Não é possível, cara, que você ainda queira fazer esse jogo da extrema-direita. Não é jogo, é a lei, é a definição da legislação. Você não comete, não interessa se você está invadindo propriedade produtiva ou improdutiva, é crime. Você indica direito na política, na instituição, na rua. Crime, não. Se eles estivessem sendo invasores que estariam sempre cometendo ilícito, com certeza a maioria deles estaria na cadeia e eles não teriam conseguido arrendar o número de terras que arrendaram. Você que pensa, a maior parte dos criminosos do Brasil está solta. Que esse programa aqui está uma porra. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri